é galera estamos aqui com mais um vídeo de ao estátua defesa no canal é a gente é o estátua defesa vocês pedem muito e hoje vou estar trazendo um vídeo super top que eu sei que vai estar entre os melhores aqui do canal porque gente aqui do está pés como farmar em praticamente simplesmente em 8 horas ou 10 horas de relógio o máximo possível a fecar sem macro gente sem macro se forma e consegue aí todo dia que acontece atualização porque aqui ó no caso para atualizar agora mas eles bloqueados em 97 horas você vai conseguir é mas é no caso mais 20 liberado né no caso praticamente chover chover se é 20 eu acho que é vai no até o 40 ti e pronto se for até o 40 vem aqui chover o que tem de diferente aqui é ter aquelas gold site site né tem esse personagem novo aqui com certeza vai ter vai liberar vai vir muito e muitos é com esse gemas e estados que vocês pedem muito então gente a dica é muito importante para formar a fecar sem macro você só precisa ter esse personagem aqui ó galera ó esse personagem aqui a ivankov não esse você tira esse personagem aqui de verde eu coloquei só para colocar mas eu vou tirar aqui rapidamente ó esse personagem vocês sabem ou de vídeo a gente não tem nada a ver é eu vou explicar para vocês o porquê gente ó porque com a ivankov você abaixa o gs autoclick ele não tem conta em vírus ele é um aplicativo que ele você gravando você grava os movimentos dele ele vai ficar bem aqui ó você fica só tipo o gs autoclick beleza não precisa do time test que se você quiser no time test também tem como fazer mas o time test aí você tem gravar os movimentos gravar e depois fazer os mesmos jeito aí num é no roblox mas é assim gente é ou não está né é assim galerinha você vai no infinit mode do segundo do primeiro mundo pra todo o segundo qual você achar melhor vai aqui vem aqui rapidão chega aqui você clica regular e clique start aí você clicando start gravando os movimentos para ele aí abrindo clicar três vezes mais e aí fica no fortalecendo você coloca aí no no infinit mode extremo deixa a noite toda formando deixando é a noite toda formando beleza eu vou deixar o link de como vocês configurar direitinho para vocês aí ó eu vou deixar o link de como vocês configurar do jeitinho para vocês está fazendo do jeito que eu fiz gente aqui em uma hora praticamente eu consegui aqui muito muito xp é galerinha consegui muito xp e conseguir já está no level 23 às vezes a max tem outro método além do gs autoclick então gente ó se você não quiser esse método aí que eu vou deixar o link o canal é do meu amigo juan ele fez uma edição muito perfeito para vocês não errarem no gs autoclick beleza então é vai no 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 vídeo aí embaixo que eu vou deixar fixado nos comentários para você ir lá no canal dele se inscrever no canal dele claro se inscrever no canal dele se quer no meu inscrever no canal dele porque vai ajudar demais porque eu digo isso gente o uan ele explicou muito perfeito me ajudou demais aqui também e aí em ba em basicamente 10 horas de elócio vai deixar ficar pelo pessoal se você quer que o grado como é é como gravar pelo celular como deixar ficar pelo celular comenta nos comentários que o grau pelo celular também beleza eu gravo explico direitinho como vocês configurar por celular porque pelo celular para motorola é uma coisa para é também para para quem tem celular cristela avançado aquele celular muito caro da maçãzinha né o iphone é tudo a diferença tem vários tipos de ver tem uma é o a5 a 15 a 20 e aí sucessivamente para quem tem aquele celular avançado vocês vão comentar nos comentários aí para mim trazer aí como você fala mais pelo pc pelo notebook é muito fácil e aí é simples pelo gs autoclick o link do vídeo vai estar na descrição ou não os comentários do vídeo então gente ó outra dica importante para vocês farmar e deixar a ficar muito rápido gente recargue wave 60 infinite molde conseguir com outra goku vamos lá outra coco aí eu faço que ó outra pronto aqui tem ó outra coco e super vergo mas ele quer que eu faça com isso então eu vou no modo infinito e extreme coloca os melhores personagens aqui no infinito e extreme e aí com isso aí eu coloco outra coco que é o vedita o goku e aí eu fazendo essas missões porque fazendo essas missões é galerinha mas tem pvv se não se aparecer pvv como eu sei que não tem um jogo mais você clica no x e aí em 99 horas da noite todo dia ele vai é simplesmente resetar as missões lembrando gente aqui também é muito rápido vocês ganham umas duas ou três ti e cada por dia fazendo essas missões 34 também tem no modo infinito e mode extremo fazendo as missões diárias que no caso essa aqui ó é test que vocês vai aqui faz a missão aqui 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 pronto aí vem aqui mais uma missão tá 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 e aí sucessivamente muito top tem quatro vezes matiz p pra vocês evoluir seus leves pra vocês dá muita riqueza ganhar muito estar durante aí pra ganhar muitas coisas pra ganhar muitos personagens que vocês queiram fazendo dando riqueza porque com esses personagens aqui chove aqui qual é o personagem que tá aqui é o antes mais de senha eu não preciso eu preciso fazer só no caso exatamente a história aí a galerinha me perguntar é você você precisa aqui vamos aqui rapidão vou te mostrar pra vocês aqui rapidão vamos aqui vamos clicar em evoluir pronto raridade evoluir eu preciso fazer aqui ó como vocês estão vendo aqui o doutor reater tá vendo aí ó 5 já fiz que é no caso lá no último vídeo tá aí o último vídeo na descrição do vídeo para que não assiste o último vídeo vídeo mas esse aqui gente que é o louco e gruei ó eu preciso disso do mago ver né então eu vou lá chego aqui inventário chega aqui rapidamente no dos personagens que eu vou fazer no modo aqui pronto aqui é no modo estou a molde pronto tira aqui que eu já fiz acho que ele do lado vamos colocar a ivankov a ivankov ou esse personagem para ele deixa eu ver se eu clicar aqui rapidamente aqui claridade pronto aplicar eu posso colocar muitos personagens gente esses personagens ajuda demais porque aí depende da história muito que eu vou fazer eu trago barba negra trago aí também o personagem olha isso aqui gente o lórax o personagem é o lórax é muito bom da ska e aqui eu posso colocar eu claro outro personagem que eu gostaria que eu queria mostrar pra vocês que é isso aqui aí vamos subir aqui rapidão esse aqui e aí eu fazendo essas missões diárias essas missões fenomenal logo o lórax é bom sete esteira o aqui outro show mostrar outro pra vocês aqui vou descer rapidão os personagens depende ó esse aqui pra colocar 11 milhões isso aqui é 2k isso aqui é 500 ó ele dá dano de 8,56 dá segundo por ataque tem esse aqui ó 750 que é o de áudio para se prende tem aqui também o papel viu tem aqui o dano good que ele dá 550 horas aqui é muito bom vamos tirar isso aqui ó vamos colocar esse personagem eu falo o nome do que tá no jogo gate o 5 é o 5t gate um personagem muito bom vamos levar aqui agora vamos no modo história molde né pra vocês entender o que eu tô dizendo porque aí eu preciso fazer essa missão de história molde além de evoluir meus personagens eu vou conseguir muito xp né vou conseguir muito ser código gente muita gente me pergunta de código já trouxe nos vídeos anterior esse vídeo é só para vocês conseguirem estar pés para vocês conseguem a marcos mas eu não tenho o passe estelar aqui do outro lado gente aparece aí no sumo do banezer fiquem ligado nisso fiquem ligado nisso é no do banezer beleza é galera então vamos passar aqui espero de chover sou tá aí será que é no primeiro mundo vamos lá deixa eu ver vamos procurar aqui devagarinho rain frost deserto diante gold eita mano é no primeiro mundo tem que voltar primeiro mundo e fazer aí o primeiro mundo rapidão rapidão ó o gold demo diante é anti carly aí tem que voltar tem que voltar para o primeiro mundo para fazer aqui o simplesmente o personagem aí que eu quero fazer muito rápido porque dizem que o personagem é muito bom só preciso de mais dois né chover se o mago vem tá aqui algum mago ver banho g não vê lá dos insetos cotista fiat e agente pirata então nada vamos voltar correndo aqui rapidão dica importante gente também as redes se você precisa fazer algum personagem por exemplo alguns personagens mesmo vai no grupo de discórdia deles no grupo de discórdia tem muita gente ajudando tem muita gente vai nem grupo do discórdia entra no grupo discórdia lá tem evolution raid e tem o outro mais embaixo você vai em um desses dois beleza muito simples é muito incrível porque porque além de você tá formando fazendo com os personagens muito fracos vocês vão qualquer rede de usar o rede do pulse o rede do love a rede dos personagens nova e vocês vai e fazem rápida vamos lá que no modo em estou e o estou e estou e estou e estou e estou com 2167 o tom e molde é um modo muito simples de se fazer tom e molde você vai ganhar um personagem incrível fenomenal lembrando gente que a galtread também muitas coisas que vocês vão estar fazendo aí e ganhando acho que se eu não ganha aí no tom e molde né aqui octo ou ter esse notou eu acho que as notou não é a gente que a mágica escuro é a excuse land aí pronto ó eu preciso de mais dois desse então vamos clicar em start vamos clicar em inserir o start né esperar agora esperando agora vamos agora clicar aqui ó coloco no modo extremo né um modo extremo porque o extreme ok é colocar duas vezes mais que não tem três vezes mais então é isso gente deixa o like compartilha inscreve no canal enquanto isso eu vou fazendo um modo extremo aqui do modo story além de fazer as missões diárias eu vou conseguir muito xp por estar perto e isso vai evoluir em basicamente oito horas de velocidade você já está num num passe sem como eu falei o vídeo do é explicando direitinho está aí nós comentários de vídeo pra vocês deixar seu gs auto clique a ficar facilmente beleza então é isso deixa o like compartilha se inscreve no canal ativo sininho e valeu e aí